Ó, de XJ na quebrada o moleque explodiu Humildade de favela se expandiu pelo Brasil De tifã ele tumultua só fazendo bololô Também já virou profissa, não puxou, cortei, rastrou Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha moto nova, né? Que vocês viram que saiu no vídeo de ontem E no caso, é minha moto por um tempo, né? Porque essa moto aqui vai pra vocês, né? Pra quem não vai entender nada, tem que assistir o vídeo anterior Que essa moto aqui é pra um sorteio que eu vou fazer Lá no meu Instagram, um sorteio grátis Essa startinha aqui, ó, vai pra um dos meus seguidores A moto é zero, filho Quem não viu o vídeo de ontem não vai entender o que eu tô falando Tá sem retrovisor porque eu tirei Tá tudo ali assim guardado, tá ligado? Eu não gosto desse retrovisor E eu coloquei já escape, ó Escapezão de lata Cromaduzão A moto é zero, zero, sem placa Olha isso, sem placa E aqui, ó, se você tem noção Tá com 10KM só, mano Eu jurava que era 1, mas não É 10KM, então é 10.2 Então a moto é zero Agora o que eu vou fazer? Tirar essa chave daqui Já tenho esquecido, ó Vou tirar essa chave daqui pra não andar com as duas chaves Não pode, mano É que o cara perde as duas de uma vez só Aí lascou Então o que eu vou fazer agora? Vou lá pro Gustavo Pra poder colocar uns acessórios nela Aqui no caso Retrovisor Eu acho que ele só tem o retrovisor fixo lá Tá no momento Aí eu vou colocar o retrovisor fixo nela E também desativar o CBS E mostrar pra ele também que ele nem viu essa moto pessoalmente Eu comprei ela ontem Cheguei aqui no caso geral em 5 da tarde E não tive tempo de mostrar ao meu parceiro Gustavo, mano Olha que moto linda, viu? Cê tá doido, mano Motozão aqui, 160 Talvez zero KM Tá com cheiro de novo ainda Assim que a gente anda No caso Porque eu vim da Honda pra aqui pra casa Não andei com ela mais, sabe? Da Honda aqui pra casa Daquele caso eu vou lá pra Gustavo E volto pra casa de novo Olha isso, mano Não é que nem A gente chegou aqui em casa Um cheiro de novo Que cê não tinha oção, velho Eu sinceramente não gostava dessa cor cinza Eu só gostava da moto vermelha No caso A startinha vermelha Tanto que Teve uma Enrique falar no meu Instagram Que eu só solto no Instagram, tá ligado? Tipo assim Quem quiser acompanhar Tem que me seguir lá Então A rifa que eu soltei lá Eu soltei umas 5, 6 start vermelha Só essa que foi a primeira Que eu comprei cinza Porque eu não achava bonita Mas, mano A moto é linda Pode ter certeza Uma coisa que a Honda pecou Foi o seguinte Esse tanque aqui Poderia ser Beleza Cinza, né? Mas aqui também, mano Deveria ser cinza, mano Por que a Honda fez um negócio desse, velho? Como é que bota a moto cinza no documento E só tem um tanque cinza E a startinha vermelha É vermelho aqui E vermelho aqui, mano Pelo menos Essa paradinha daqui Seria a mesma cor Que essa daqui Eu acho que é por isso Que tem pouca moto dessa na rua Porque a galera Tipo Não acha bonita Por conta disso É cinza só o tanque Vamos lá Vamos partir pra Gustavo agora Já deixa o like no vídeo Deixa um comentário Não esquece de seguir meu Instagram Porque o sorteio dela vai ser dia 4 Lá no meu Instagram Dia 4 do 7 agora Lá no meu Instagram É um sorteio grátis Que vocês aí podem ganhar essa moto Só seguindo as regras Que é comentar lá E seguir os patrocinadores Fechou? Então é isso Vamos lá pra Gustavo agora Em 3, 2, 1 Eu sei o que aconteceu Mas a moto tá sem freio nenhum Traseiro, pô Vou falar com o Gustavo aqui Moto sem freio nenhum Tá ligado? Tá horrível Gustavo Sem freio, peraí Um pouquinho Não é não Por que eu fizesse isso Olha Aqui, ó A ratetinha do lado aqui Ó Pegou aqui também, ó Pra que chasse a moto, mano A galera gosta, mano Já vai assim Eu não vou mudar não, velho Vai assim Eu sei que ele tem aqui, tá ligado? Mas já vai batizada Já vai do grau Bora derreter? O quê? O Kiki? Sim Ah, se esse vídeo bater 50 mil Vou derreter essa moto Quem vai derreter? Tu? Entendeu? Pau, porra Pau, é tu? Pensei que fosse eu, pô Também E aí? Se bater 50 mil A gente faz o teste, não Teste não Vai derreter Vai ser dia 4, gente Agora, ponto sorteio Já tem aí Já tem aí Já tem aí Ele vai com esse freio, né? Não, cara Tá sem freio Pra derreter mais rápido Não, eu vou passar direto, né? Pra derreter mais rápido Bora, bora, bora Até aqui, assim Tu quer derreter? É que nem tu derreteu de grau É de luca, já Ih, não Eu derretei Rabeta Tango Mano, eu sei o que aconteceu Mas a moto tá sem freio Prazer, pô Já veio assim Assim, tá com freio Mas muito pouco, pô Fiquem no viu Tá com freio, só não presta Boa, piquei Boa Gostei Gostei Pronto, vai desativar o ABS dela O CBS, né? Desativar o CBS Tirar o negócio do filtro que eu acabei esquecendo E colocar o retrovisor Qual retrovisor tem aí? Fixel? Tem um pixel Pronto, bota o fixo na ela também Mano, nunca tem visto ela prata não Aqui aparece a vermelha Que faz de percata, né? Tem a de taiso também Que é preta E essa prata, né? A cinza eu nunca vi, né, mano? Linda, mano Só vem passando na rua, né? Eu jurava que ela era assim Feia pessoalmente, tá ligado? Mas a moto é muito por Rita, pô O que faltava realmente É esse tanque A mesma cor aqui, ó Mostra aí ela completa Henrique, a foto que Henrique vai comprar Vai deixar ela A direção Ela traz Caraca, assim é muito bonita, velho Tudo cinza, mano Deberia vir assim, já, pô É não, mano Pronto, mano Retrovisor da F já chegou A gente vai colocar aqui agora Vamos colocar Ela vai ficar a maior chave do barulho Eita, pô Que boi, doida Aí é pó, né, boy? Ele que mandou, né, boy? É um espelho de banheira Parece um espelho daquele banheiro mesmo Deu antigo, tava querendo Ficou chato, pássaro E ela combinou com o escape O promo, ó É, 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 menino É, é, menino É, é, menino Tu apoia, deixa assim, mano Deixa lá no jato Tem que eu dou um pulimento aqui, ó Fica brilho Pode tirar isso daí Você tá horrível Não, não, deixa aí Ó o cabelo feio, velho Eu tenho certeza que quem ganha a moto vai gostar Se gostar, ele compra, né Mas deixa o da BM mesmo Ah, pô, eu sei mesmo, pô Isso é da BM Isso é da BM Isso é criatinha, né? Isso aí é da Gostou, né? Gostou, né? Aí, meu irmão Tem que pegar e botar pra dentro assim, ó Já era, ó Balaquinha do caramba Tá aparecendo o Monza Olha o que ele colocou ali, ó Fica massa, fica massa Fica massa mesmo, só aqui na mão Aí ele fica só olhando aqui, assim, né? É, essa também a gente já é A gente deu nada a espelho, pô A gente deu nada a espelho O vídeo vai ser um só Tá bom, tudo zero, né? Esse pequeno é doido, viu, mano? A gente não conseguiu desativar o CBS dela Porque teria que fazer um modo de adaptação E trocar o pezinho do freio, tá ligado? Então a gente não trocou agora Mas eu acho que, sei lá Amanhã ou depois da manhã Eu vou trocar isso, tá ligado? Mas ele deu uma regularidade no freio ali Não dá pra gente matar a embreagem Mas dá pra dar um grazinho leve, tá ligado? E aí, fica bom? Tá muito bom não, mas tá bom, vem lá Deixar o freio Não, fica parado, fica parado Não, fica parado aí Fica parado aí Eu acho que esse não para Ontem o freio dela passou Aí o que acontece? Pegou a parte de cima aqui, ó Bem pouquinho, mano Deixa eu dar pra vocês verem aí, ó Cadê? Ah, tá vendo? Não deu pra desativar a OBS, infelizmente Porque tá sem essa pecinha aqui, ó É bom trocar isso aqui Senão eu tenho que fazer adaptação aqui Daí o que acontece? Não, desativa não Deixa assim mesmo Aí vocês viram que deu pra empinar Deu pra dar um zerinho com ela Só não dá pra eu puxar com ela Mata na embreagem Aí, ó, fio No freio aqui O da frente funciona lá Tá ligado? O que acontece? Vai parar a roda dianteira E a gente vai cair, fio Então, por enquanto Vamos deixar assim mesmo Não vamos mudar não Deixa o CBS ativado mesmo Mas já trocou o retrovisor Vocês estão vendo aí, ó Trocou o retrovaz Botou o da... Da BM Só que fixo, né? E ficou desse jeito aí, ó Tirou a tampinha daqui também Já vai pro escape Ó, rapazera Tô aqui em Gustavo ainda, né? Com a startinha de sorteio Aí chegou o brother aqui Que é o nome que eu fiz aí, mano? Lucas também, meu xerá Saca a manobra do moleque, mano Se liga aí, Henrique Nunca viu, não Olha isso, velho Ó a facilidade, mano Olha isso, mano Conta aí, velho Pode contar Oh, mano do céu, velho E aí, Henrique? Dá pra tu, parça? Faz aí, Henrique Faz aí Ó, volta, volta Eu duvido pra fazer, parça Aí, ó Um, dois, três Aí, Lucas Olha o carro A habilidade do cara A habilidade do caramba, mano Olha isso Mano, é muito tempo De tu pegar essa base, hein, mano Foi muito tempo Pra tu pegar essa base assim, viado Temorou, né, mano Mano, o cara pira Eu já tinha visto já Porque ele já veio aqui uma vez Sabe, já tava eu Tava o João Mas o Henrique nunca viu, mano Primeira vez Primeira vez Eu nem tenho Só tentava com a foto Tá pegando não, passa? Oi? Tá pegando não? Tá, tá Mas eu queria deixar na parada mesmo Ah, tá Não pensei que tivesse pegando não Ei, ei Eu tenho um Um desafio pra tu lançar Diga Pra tu dar uma volta com ela Dá uma volta e como é que dirige ela aí Achei, é normal, pô Mostra aí Não, mas normal não, meu amigo Porque isso aqui não é normal não, viu Fica aí, é porque isso aí é É porque isso aí é É porque isso aí é Normal, eu tenho certeza que não é Tu liga, normal aqui, né Liga aqui na mão Dá-lhe partida, tá ligado Mas porque a gente tá pegando a bateria Ah, então Aí dá-lhe partida e passa a marcha normal Tudo pra frente No caso, pra frente Tu quer dizer aqui É Pra frente e pra trás É Deveria ter ré, né, passa? É Deveria ter o rézinho, mano Vai, tô segurando Vai que virar não E aí, vai fazer? Vai, vamos deixar, deixa aí Deixa aí, eu vou tentar Não, bota o contrário, bota o contrário Eu não vou saber fazer a volta, não Fica aí, cuidado A gente tem ali, tem que me dar a volta Dá o ré Deveria ter o ré, pô É Tá ligado? É muito cuidado É, é muito É, né E aí, vai fazer ou não? Vai, eu vou tentar, eu vou tentar Eu vou tentar Vai, bota o contrário Tá aí dentro aqui pra tu Pode ser Muito obrigado Tá aí dentro, vim? Atalera Atalera Tá aí, vai cair, vai cair, vai cair É costume, né É costume, passa Ó, outra, não Não, mano, vou cair Vai, vai cair, vai cair Aqui eu vou passar a marcha ali Minha perna atrapalhando, tá ligado? Uhum E a marcha dela é aqui, ó Pai, ó Primeiro, tá a primeira Tá a primeira, ó Tá a primeira Vai lá, mano, tá ali, ó Aí, Newton Parou Henrique acabou de comprar uma bateria ali Porque a minha descarregou Essa daqui descarregou, ó A minha descarregou Fiquei sem áudio, mano Henrique conseguiu achar algumas ali Bota ali pra gente jogar num lixo Sim, que é outro ano Deu pra cumprir o desafio, né, mano? Deu pra cumprir É Obrigado? Porque, mano, é difícil, pô Porque essa cara vem aqui, ó Fica batendo na minha perna, pô E aqui é a marcha da motocicleta Pra frente e pra trás, no caso Pra baixo, né, e pra voltar também É Agora deveria ter ré, mano Esse negócio aí Ter ré E a placa, porque não colocou? Não precisa, né? Se fosse botar pra cá Quer dizer, precisa Mas se fosse botar Que tirar a carteira, né Ah, verdade E quando a polícia se para? Ah, eu digo a eles que Já aconteceu, né Eles queriam levar, mas Graças a Deus não levou, né, mano Mas, pô, se levar, mano É sacanagem Eu não sei o meu de transporte, né, pastor O negócio não é correr Como ele tá a parar, é parar O negócio não é correr, não é parar É, isso aí, mano É você parar, velho Não é estudar a fuga Tá ligado? O cara pega, mano Mano Top, né, velho? Top, velho Nunca vi uma moto essa aqui, não, mano Cinza assim, né, mano Cinza Nunca apareceu aqui Nem fazer serviço Essa cinza é top Eu não gostava, pra ser bem sincero Mas depois que eu montei ela Montei o escape Retrovisor, o parceiro Ficou louco, mano Mano, o ganhador que ganha essa moto, velho De graça, velho É isso aí, mano Que que é que ganha a moto de graça? Chega essa toma, mano E vai chegar na casa Que ganhou, mano Agora, pai, esse cara tem que comentar bastante É, comentar e seguir as regras Seguir as regras é o primeiro Mas tem que comentar bastante, velho É Ah, comentar uma vez só, dois vezes não Comenta pra mais de cem, velho Mano, até bloquear o Insta, velho É, bloquear, filho Ó, o segredo, vou dar uma dica aí A cada dez segundos você faz um comentário Aí não bloqueia E é? É, dez, dez segundos É, porque a turma fica tipo Direto, né? Dez, dez segundos Eu não sabia, não, disso, não Mano, parabéns pelo sorteio, velho Vai ser o primeiro de muitos, né, mano? Bora, esse é o primeiro de essa moto Mas eu quero fazer mais, mano Da próxima Depende do resultado Assim que der pra galera Esse cara tá mais feliz Tá parecendo que eu vou no caso A moto é minha, né? Mas vai pro ganhador, né, mano? Eu comprei Por enquanto ainda é minha É não, pô? Eita Eu já vi já, pássaro É sério mesmo Sério o quê? Mano, vai mudar a frente dela? Essa filha aqui da mulher Não precisa faltar, faltar a moto dele Que tá ali embaixo Mentira, mano, é a mesma cor do tanque, viado Mostra aí, mostra aí Caraca E aí, rapaziada Coloca ou não coloca Nesta vez do sorteio? Mano Agora, a cor é um pouco diferente Mas eu acho que dá, mano É parecido, boy E aí, coloca ou não coloca A frente da titã? O que vocês acham? Eu acho que tá legal Coloca Já pegou a chave, mano Já vai tá na chave Ah, entendi, entendi Vai colocar mesmo? Já que eu coloco? Eu acho que fica legal Eu acho que fica legal Se não ficar, retira Beleza, vai Vamos colocar Se não ficar legal, retira Vou colocar a frente da titã Aqui na startinha do sorteio, tá vendo? Ó lá, o Gustavo tá tirando já aqui A frente da startinha Pra gente colocar a da titã Esse aqui é de que ano, mano? Não tem ano, mas Qualquer ano todo 2020, mano 2020 também? Não, é 2020, não 19, 19 19, né? Isso aqui é da 19, ó Vai com tudo Só não vai o painel, né? Porque ele não precisa Mas, ó, isso aqui, ó Já vai, ó Olha a diferença dessa daqui Estão vendo Pra essa que vai ficar aqui, ó Eu tava nem pensando em colocar, mano Só vou colocar mesmo Pra ter ideia E pra quem pina Essa frente aqui não quebra, né? Bem melhor Essa daí, né? Essa daqui Quebra porque tem essa aqui, ó Essas baseszinhas É muito fraco isso aqui A tua quebrava direto, mano? Quebrava direto É com cola super bom A minha ficar direto Cheia de pó cagado Aí a gente conhece esse cara É o caso disso, velho Chegou com a frente aqui Toda quebrada Pô, mano Se a gente tem peça usada Então a gente dá, beleza Botou as peças na frente dele Aí depois ele caiu de novo A gente trouxe a asa Aí assim foi, né? Depois de pedras e mais quedas A gente terminou Ficando na amizade A gente namorando Enfim Olha lá Cadê? Já tirou, passa Vai colocar essa aqui, ó Olha a diferença Olha a diferença Do painel Top, né, velho? E tipo A cor não tá batendo muito no Mas é besteira, besteira, besteira Mas não é muita diferença não Olha lá Então é isso aí, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Colocamos aqui, ó A frente da Titã O que vocês acharam? A cor é um pouco diferente, tá ligado? Mas eu acho que ficou legal Então é isso Eu vou me ficando por aqui Deixa o likeão aí Deixa um comentário, escreve Me segue lá no Instagram Que vai sair a foto oficial É... Da Start Eu vou fazer um sorteio grátis pra vocês Lá no Instagram É só seguir as regras Que você vai estar concorrendo, fechou? Não importa a idade Você pode ter qualquer idade Você pode tentar ganhar as tartinhas É só seguir a regra direitinho, fechou? Vou me ficando por aqui Lucas, Motovlog As em Pernambuco Tamo, João Família, Marais Falou, valeu Fui! 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 Obrigado.